Música Beleza, boa noite pessoal, eu sou o Gleicon, atualmente trabalho no Luisa Labs, que é um braço de inovação do Magazine Luisa. Eu gerencio a área de Big Data, de sistemas de recomendação, busca, coleta de dados e a área de infraestrutura. Eu lancei dois livros já, um em 2005 e um no ano passado, de temas próximos, mas com uma certa distinção. Está aí o meu GitHub, Twitter, sempre costumo postar algumas coisas lá. O meu hobby é programar em Go, quando tem tempo, durante o dia. Essa é a minha filha, esse sou eu brincando com ela no Halloween. O que eu faço? Eu faço coisas, fiz a minha vida inteira coisas para as outras pessoas que gostam do que eu gosto usarem. Ferramentas, ambientes, sistemas e tudo mais. Trabalhei no Terra, trabalhei no UOL, trabalhei na LocalWeb, na AT&T. E sempre fui de uma área para a outra. Desenvolvimento, operações, desenvolvimento, operações. Então eu sinto essa dor. Quando começou o pessoal a falar de DevOps, era um termo pejorativo onde eu trabalhava. Que a gente fazia alguma coisa em produção, o pessoal ia dizer, já fez devopada aí, hein? Vamos arrumar? Então eu senti esses dois lados aí. A sorte é que eu me dei bem com muitas pessoas nos dois mundos. Então eu acabava virando uma ponte onde eu trabalhava para tentar viabilizar o que o time que eu estava precisando. Essa palestra eu chamo de Arquitetura Emergência, que é uma parte de uma palestra que eu faço com outro amigo meu, com o Renato Lucindo, que a gente fala de arquitetura e do jeito que ela pode jogar contra tudo que a gente fica pregando que é boa prática. Principalmente a entrega contínua e tudo mais, né? Então eu passo rápido falando que a gente tem uma... Vou passar rápido que eu quero ir bem para a parte da cultura, pegando o gancho da primeira palestra. A gente começa simples e começa tentando escalar verticalmente. Depois a gente começa a aumentar a nossa estrutura, que era uma aplicação simples que servia aqui no banco e tudo mais, que a gente acessava. Para um load balancer, isso pode ser na Amazon, pode ser na Amazon e algum outro provedor de cloud tipo a Amazon. que é pronto para você usar e você vai crescendo e vai crescendo, sua aplicação vai crescendo e vai crescendo. E aí de repente vem alguém e fala, pô, a gente podia usar micro serviços, né? E pega aquele caminhão de tranqueira que você tem lá, só separa o banco e de novo sua conta vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e tudo mais. Essa boa prática aqui de recado, a gente fala, implementa um API Gateway e salvou minha vida ano passado antes da Black Friday. Eu não consigo mais passar sem dar esse toque, mas essencialmente você fica com um monte de coisas que necessariamente não são cuidadas pela mesma pessoa ou podem ser partes delas, cuidadas pela mesma pessoa, dependendo de como você está estruturado. Em empresas tradicionais, você abre o seu ticket falando, olha, eu preciso colocar uma aplicação nova na internet. Aquele ticket magicamente multiplica para 100 tickets, para vários caras diferentes, né? Vamos falar um pouco disso para frente. E em uma empresa que você tem mais acesso, tem uma cultura um pouco mais flat, aberta, você tem acesso a uma conta ou acesso a pessoas que podem ir lá e provisionar para você o que você precisa, se não inteiro até uma parte onde você pode colocar sua automação em cima. No Luisa Labs nós trabalhamos com times que cuidam das suas aplicações. Nós temos uma plataforma grande de e-commerce com vários componentes que tratamos como produtos e os times escolhem a tecnologia que vão usar e operam até um certo nível. A minha equipe de infraestrutura já está lá para criar segurança para o desenvolvedor. Dentro de toda essa conversa de cultura e de adaptação, o importante é ser segurança. Onde eu posso ir? Como eu posso errar? Qual o limite que eu tenho? Quem me ajuda? Então a gente está lá para tratar do legado, tratar da plataforma atual e estamos implementando uma plataforma com Kubernetes para tentar deixar tudo meio que uniforme para aplicações novas. Então, essa parte da palestra é bem emblemática para mim. Como azedar a sua relação entre Dev e Ops? São pequenos pedacinhos, se vocês quiserem azedar, pode seguir, a certeza que vai piorar tudo que vocês têm. A primeira é uma que foi citada, funciona na minha máquina. Mas isso é um problema aqui, porque o problema da operação é que eu já tive operações de tamanhos bons, consideráveis, você está no dia a dia e você tem uma ansiedade que exige resposta rápida de um cara que não está no dia a dia e não precisa te dar essa resposta rápida. Então é sempre um problema do relacionamento humano. Então, o primeiro que começa a azedar é aquele, eu estou com um problema aqui, funciona na minha máquina. Isso é bilateral. O outro é o da operação. Cara, mas eu precisava fazer tal e tal coisa. Meu amigo, eu só trabalho aqui. Você abriu o ticket? Você esperou 72 horas? Deu três pulinhos? Você sabe se a sua aplicação vai funcionar no nosso servidor? XPTO de não sei qual linguagem velha que a gente usa? Não sou responsável, não reclama comigo, não bate em mim. Essa é bem emblemática para mim. A gente põe na mão aí mesmo, depois a gente faz a automação ou os testes. Depois a gente dá um jeito, mas vamos pôr, a gente está com pressa ali. Isso aí é extra, isso não vem junto, jogar a água do banho fora junto com o bebê. Depois a gente faz. O depois é um tempo indefinido, nunca, talvez, se você tiver sorte. É uma coisa que a gente tenta deixar aberto, assim. Eu procuro deixar aberto. Eu já usei algumas ferramentas, tipo CF Engine, Puppet, Chef, algumas coisas assim. Eu tenho minha opinião. Eu não gosto de todas elas. Eu acho todas elas over para tudo. Eu gosto de Ansible, eu gosto de coisa pequena. Mas eu procuro não pôr. Eu falo assim, cara, a gente tem o suporte a algumas coisas. Alguns pipelines de deploy. E você pode escolher, mas vem junto com o código, por favor. Porque se não, o que eu vou fazer vai ser meter tudo isso numa MMI, e todo o seu deploy, eu vou queimar uma imagem com toda aquela tranqueira dentro e vai subir. Se você tiver uma coisa melhor, você tem mais acesso à produção e tudo mais. Mas isso é o que geralmente você recebe. Se você está com a operação, tudo acha um esquema de automação e você fala, depois a gente vê, vira. Esse aqui é de negócio para operação e de desenvolvimento para operação. Está lento. Está muito lento, está estranho. Aí o cara, defina lento, defina estranho, defina performance. E por que a performance não está boa? E por que você não me falou há dois anos atrás para eu fazer o orçamento, para pôr mais disco na máquina, você, meu amigo, tipo, 200 deploys por semana aí, eu estou fazendo, não, você não falou, não dá, a gente vai ficar lento. E eu acho que essa é uma das que, elas não azedam a relação na hora, mas ela colabora bem para no futuro você ligar o bozo beat no cara e falar, com esse desgraçado, eu só vou falar de top down. Ou vou achar outro lugar, ou vou pôr minhas coisas na Amazon, ele vai ficar com esses 200 milhões de máquina encostado aí, vai se fuder para lá e bota. E o outro é o lado que você precisa de ajuda em produção, vai falar com o desenvolvedor, pô, esse sistema está aí e tal, e o cara já está puto porque você falou isso aqui para ele um dia, opa, falou isso aqui para ele um dia, e aí o cara fala, beleza, tal, não, firmeza, próximo sprint eu coloco aí que a gente está com problema lá, vou falar com o P.O. lá, está certo? Vou, não, a gente é ágil aqui, fica tranquilo, vou entrar lá. E aí o cara, e você fala, não, mas estou com problema agora, os tickets estão acumulando para mim, o meu telefone não para de tocar, e está todo mundo falando que o problema é aqui, e você vai fazer eu mudar a cor do negócio lá e tal. Então, essa falta de sintonia só leva todo mundo a pensar a mesma coisa, aí eu vou trocar você por um script um dia. E o cara vai fazer esse script, eu vou abrir a vaga, eu vou falar para o seguinte, né, Vox? É isso, é isso que eu vejo, que essa falta de conexão, ela vem de uma lista de angústias, ela vem de uma lista de coisas não resolvidas, porque deveria resolver? Você vai chegar até um certo ponto resolvendo com os times, e criando uma cultura boa, que até cria uma certa síndrome de Estocolmo, todo mundo está trabalhando em um ambiente ruim, mas está trabalhando junto, está rendendo, está saindo, não importa o negócio, não importa a plataforma que está fazendo, mas está saindo. Mas essas angústias, elas têm que ser endereçadas no nível acima, elas têm que criar, o que eu chamo simplesmente é de segurança para quem está fazendo as coisas. Você tem que ter um certo coxão na segurança, para poder errar, para poder acertar, sem virar o herói uma vez, depois virar o vilão e tudo mais. Então, uma delas é a velocidade, o modelo tradicional, cada coisa que você precisa, 10 tickets, 10 pessoas, um está num dia bom, o outro não está. Tive uma situação, uma vez, que eu pensava de um negócio minúsculo, em que tomou um hangout, uma conversa com os 8 caras, assim, que eu não conhecia. Alguns eram terceiros, outros eram da empresa, outros eram daqui, e sabe, e aí, parecia que a tela entortava, assim, porque eu falava, vou fulano, preciso de tal coisa aqui, de rei. Aí o cara olhava, acho que ele queria do hangout, ele olhar pela minha tela para o outro cara, e você falou, o fulano, é com você, não é comigo não, sabe, tipo, as leis da física estavam, não funcionavam ali, não estavam dando certo. Quer dizer, por quê? Porque você cria um cargo por um processo. Você falou, tem que ter um processo de um cara que abre a mudança, você tem que ter um cara que cuida disso, esse cara ganhou um salário, ele não quer que acabe a abertura de mudança, ele não quer que acabe um comitê de, um board, tipo, tem que sentar todo mundo lá, fingindo, jogando paciência, explorando os joguinhos de Windows, e fala, não, a gente está decidindo das mudanças e tal, tem uma lei de internet, uma lei não verbete de internet, que é o bike sharing. Bike sharing é a história, todo mundo reconstruiu uma usina nuclear, tinha 20 pessoas na sala, duas estavam discutindo sobre o board da usina, todo mundo quieto. Na hora que foi construído, ele falou, o terreno é gigante, vamos por um lugar para a pessoa por bicicleta, tem um terreno de bicicleta, vem ali no campo, põe lá e pinta de verde, os outros 18 ficaram, não, tinha que ser amarelo, nossa cor é vermelha, blá, 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 quatro horas. Ninguém quer discutir o que é importante, ninguém discute o que é importante, cabe a personificação disso, eu acho o IT legal em certas partes, mas geralmente é implementado por isso, são várias tias que se reúnem lá para falar, beleza, que uma boa, vamos seguir com esse negócio que a gente vai entender. É dependente, essa segurança para tentar algo novo, para resolver esse evento de maneira nova, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos tratar a nossa inversão, vamos mover o work novo. a grana, a grana geralmente você recebe o não, 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 e a maioria das histórias das empresas que estão usando nuvem de um jeito legal, ela começa assim, eu não conseguia fazer nada no TI, eu catei o meu cartão, meti lá, fiz o negócio, subiu, aí o diretor não sei o que, viu, achou da hora, comecei a fazer tudo isso, todo mundo acostado com um cara de choro ali do lado, com um monte de máquina, e agora a gente está com uma conta gigantona aqui, e eu estou fazendo tudo na nuvem, segurança só diz não, é um outro impeditivo, um problema meio travado, cultural, e isso aí é uma coisa que eu acho importante, eu acho muito ruim quando acontece, segurança é importante, e é uma coisa que a gente não está educado como desenvolvedor, nem como administrador de sistema, nem como administrador de sistema a gente sabe pegar algumas coisas, vai atrás quando tem uma unidade, mas precisa de mais, precisa de mais, precisa de gente que está antenada com o que tem sido feito nas linguagens, esses são os caras que tem que fazer isso, no cenário normal são os caras que dizem não, e não estão felizes de dizer não, e só pode usar o que é homologado é aquela falácia 10, mas você tem no que está homologado, como se fosse um gênio em casa que homologa tudo, olha, esse todo cara, na internet, está tudo na internet, mas você não passar por esse cara aqui, de verdade, não vai funcionar, então, a solução, eu tentei fazer assim, o que você faz com isso, o que você faz para tentar resolver isso, a educação para arquitetura, para todo mundo, você tem arquiteto ou um cara que é arquiteto, todo mundo, discutir isso aí, fazer TikTok, vamos fazer o projeto ofensores e tudo mais, vamos participar, vamos avisar quando está chegando o parte da grana, eu costumo mandar semanal, paguei tudo que a gente tem lá, falando pessoal, isso aqui que a gente tem, a gente tem tanto, quando chegar no meu limite aqui de 30% do que eu fiz no começo do ano lá, vamos sair do que eu tenho a segunda semana, e não vou esquecer o meu último slide, que acho que a gente vai publicar durante o segundo tempo, quais são as regras de engenharia, sempre legal a solução para o programa não tem, melhor a solução para esse problema, não adianta, se você tem o problema, você tem que sentar em volta e resolver, e ir atrás, a maioria dos problemas são de cultura e de relacionamento. Acho que era isso, eu gosto dessa frase da Charles Schellberg no Facebook, o que você faria se eu não tivesse medo? Não é medo de ser demitido, eu acho que isso já passou, da nossa geração, da gente que trabalha aqui, ninguém deve, se tem, provavelmente tem algum problema que justifica isso, alguma situação que justifica, e eu espero que resolva para voltar ao seu normal. O que você tem medo? O que você faz se eu não tivesse medo? Medo de tomar um não, de falar, cara, de estar numa discussão de uma hora e tanto, disso aí e tal, eu acho que esse é o core de uma cultura que eu gostaria de ver acontecendo, sem medo, porque quem não tem medo tem sacanagem, e gente feliz, a gente sabe. E aí, para ser legal um com o outro. Acho que é isso aí. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.